E o Andresson dominou, bateu! Olha o Petros, chegou de frente, para a esquerda, batida! Sport TV, o canal campeão! Olha a chegada da equipe com o Fabinho Alves, a bola passou perto, hein? O Cássio foi, a sensação que dá olhando assim de primeiro lance é que ele não chegaria se a bola fosse no mundo. O verdadeiro, ele até tira o braço, acho que ele percebeu que a bola saiu ali, foi tirando o braço ali. E a bola foi pela linha, pela linha. Fabio Santos chegou para o cruzamento na área, saiu o Danilo, não pegou nada, a sobra do Petros. Inverte aqui para o lado esquerdo para o Guilherme, essa chegada de trás do Guilherme. Tenta trazer por dentro, vai bater para o gol, a bola fica fácil para o Danilo. E o Guerreiros lá na direita. Olha a bola para ele, conseguiu dominar. Mano a mano ali contra a Paulina, arriscou direto o Danilo. Já foram dois chutes da gol, o juiz autoriza, Fabio Santos passa, Jadson vem para a bola, batida para fora! A bola arraspou a trave esquerda. O Jadson tentou no canto do goleiro, porque o goleiro já tinha dado aquele passinho para ir atrás da barreira. E aí ele buscou, acho que o goleiro chegaria, mas foi uma bola perigosa. A bolinha na tela é sinal de gol. De novo Fagner, ameaça mas não cruza. Na frente dele ali o Jones, tentou buscar um espaço lá dentro do cruzamento. Tirou uma laçada, olha o Jadson, sobrou para o Guerreiro a batida! Gol do Corinthians! Pau do Guerreiro! 32 minutos do segundo tempo! Na furada do zagueiro, o desvio foi para trás do Wanderson, Jadson furou, Guerreiro conseguiu se livrar da marcação. Do lateral, Ednei, bateu forte na saída do Danilo. O Corinthians abre o placar, pau no Guerreiro. 32, 1 a 0 o Corinthians! Olha o Guerreiro, tomou uma pancada, mas conseguiu tocar para o Romarinho, está aí sozinho. Ele tentou direto, meteu para fora. Apenas tiro de meta para a equipe. É que o Guerreiro na disputa ali no meio, tomou uma pancada e ficou no chão. Aliás, não parecia até uma pancada para cartão amarelo, aquela violência da falta. Sobrou ali para o Alemão, o Alemão tentou na entrada da área, ela chega mais. Olha o toque de calcanela, Ricardo Conceição, a batida! Cássio! Defesaça do goleiro do Corinthians! O toque espetacular do Bergson de calcanhar. Ficou livre ali para bater de esquerda e de primeiro, Ricardo Conceição. E aí apareceu Cássio para salvar, espalmando a bola. Ficou livre ali para o Brasil. Obrigado.